As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto O Enfermo, que está no livro Feixe de Luz, ditado pelo Espírito Charles, a médium Vanda Canute. Vamos então ao nosso texto de hoje. Nos tempos idos numa cidade bem próxima a Jerusalém, onde notícias corriam de que o Salvador havia chegado, havia uma família de muitas posses, na qual um filho enfermo era a preocupação e os cuidados de todos. Já haviam procurado todos os recursos para que o menino fosse sadio, igual aos outros, que eram alegres e brincavam. Mas aquele, Josafá, era o seu nome. Sempre tão triste, não saía do leite porque tinha os movimentos paralisados e pouco gostava de falar. O que ia dizer se nada conhecia além das paredes de sua casa? Os irmãos não tinham paciência de fazer-lhe companhia, porque seus desejos não condiziam com um ambiente de tristeza onde o menino permanecia imóvel. Todavia, a mãe desvelava-se. O pai procurava tudo o que lhe indicavam em poções e medicamentos, mas nada adiantava. Os anos passavam, e ele assim continuava. Religião, aquela cujos ideais e pensamentos sublimes se voltam a um Deus único, criador e protetor de todos os seus filhos, entre eles não havia. Nisso não acreditavam. Contudo, na casa existia até um compartimento reservado à adoração dos deuses pagãos, a quem às vezes a mãe implorava ajuda e também demonstrava a sua ira, se não fosse atendida. Vimos nesse texto que o Espírito Charles nos relata que, à época de Jesus, existia uma família abastada que possuía um filho sempre enfermo. Eles tinham outros filhos, mas tinha esse filho, que se chamava Josafá, e que não podia sair da cama, porque tinha os movimentos paralisados. O rapaz não tinha ânimo para viver. Estava sempre tristonho em seu quarto, seus irmãos não queriam brincar com ele. E os pais, sempre desejosos de fazer o melhor para o filho, se desdobravam em carinhos e atenções, buscando todo tipo de medicamento que a medicina da época oferecesse, mas não obtinham nenhum resultado. Então, comentava-se também, Charles nos conta também, melhor dizendo, que eles não tinham uma religião, uma religião que os amparasse, que os confortasse. eram adoradores de deuses pagãos. Tinha até mesmo em casa uma espécie de pequenino oratório ou templo, onde, eventualmente, a mãe implorava ajuda para seu filho. E também, diante desses deuses pagãos, ela, ao mesmo tempo que implorava ajuda para o filho, também se mostrava irada quando não era atendida. Ou seja, eles não tinham, efetivamente, uma religiosidade consciente. Eles acreditavam na existência desses deuses pagãos, mas, ao mesmo tempo, não entendiam, né? Quando eles solicitavam as coisas e não recebiam. E, obviamente, se revoltavam contra os deuses, né? O que é uma atitude bastante estranha de se ter. Nesse texto em que iniciamos, agora, da nossa irmã médium, Vanda Camute, através da orientação do Espírito Charles, esse texto chamado O Enfermo, o benfeitor espiritual narra, através da psicografia da médium, a história de uma família bem abastada, mas que tinha um problema. Essa família morava próximo a Jerusalém, segundo a introdução do texto. E vejam que a questão, mesmo deles tendo recursos, não podiam resolver a situação daquele único filho que jazia no seu leito, e dali não podia sair. Era, como nos descreve o orientador espiritual, um local de tristeza, onde os seus próprios irmãos não tinham paciência, né? Para passar para ele, para ficar com ele, apesar do nosso irmão ter pais bastante presentes, a mãe que fazia de tudo para ele, e o pai, que sempre estava em busca de algo para que pudesse modificar aquela situação. Vejamos bem, todos nós que somos pais, que somos responsáveis, tutores, imaginemos uma situação como esta. Nenhum de nós, com certeza, ficaria inerte vendo o seu filho daquela forma. E foi isso exatamente que seus pais e seus genitores faziam. E, recordando ainda, dentro dessa narrativa do Espírito Charles, ele nos informa que, apesar de eles não terem essa questão de religião, acreditar num Deus único, eles tinham a própria crença naqueles deuses pagãos, como a Silvia mesmo acabou de comentar aqui na sua parte. E é verdade. Então, a questão da doença, da enfermidade, ela é um problema se tenhamos ou não religião, acreditemos ou não em Deus. E é algo que, realmente, todos nós devemos encarar de frente, porque é algo que é uma situação que nós devemos enfrentá-la. Vamos continuar. Certa vez, ouviram falar da chegada de alguém, de um missionário, filho de Deus, enviado à Terra para trazer a notícia de que esse Deus único, seu Pai, era também o Pai de todos e Criador do Universo. Mas fora há alguns anos atrás. Não acreditavam e continuaram nas suas crenças, sem dar atenção aos falatórios do povo, e nunca mais ouviram falar nele. Tantos anos passaram e aquele menino, que pela idade deveria ser um jovem ativo e belo, como eram seus irmãos, permanecia no leito, sofrendo muito, sem nenhuma esperança, aguardando apenas o dia em que os deuses viriam buscá-lo para que ao Olimpo fosse levado. Vamos continuar, então. Charles nos relata, um pouco mais adiante no texto, que houve uma época em que a família desse menino, a família de Josafá, ouviu falar de um missionário. Um missionário, dito filho de Deus, que havia sido enviado à Terra para trazer notícias de que esse Deus, efetivamente, era um Deus único, que era seu pai, assim como era também, pai de todas as criaturas, porque ele era o criador de todo o universo. Na época, não deram maior atenção, não acreditaram e continuaram com suas crenças pagãs, independente de que tinham ouvido falar por seus criados e pelas pessoas à volta. Não deram atenção. E aí o tempo foi passando, o menino crescendo, só que ele, que já deveria ser agora um rapazinho forte, saudável, continuava nas mesmas condições, preso ao leito, como se estivesse ali apenas aguardando o dia do seu desencarne. Como relata Charles, o dia em que os deuses, os deuses do Olimpo, viriam buscá-lo. Ou seja, o dia em que ele iria deixar a sua existência na matéria. Nessa parte do texto, o benfeitor espiritual nos informa que a família já ouviria falar de Jesus, mas não deu muita bola para isso. apesar deles terem ouvido comentários que aquele que se apresentara como filho de Deus e que da parte dele viria trazer algumas consolações, alguns benefícios às pessoas, a família que não era voltada à religião, ela deixou para lá isso. E os anos se passaram. Na narrativa, o benfeitor Charles comenta que aquele menino continuava no seu leito. E ele, que deveria ser um rapaz muito forte, realmente, e que já deveria ser como seus irmãos, cheios de energia, e continuava no seu leito como verdadeiramente uma situação de desafio para esse espírito. Quando nós observamos na doutrina espírita que essas situações que às vezes nos parecem que são situações em que aquele envolvido deve ter realmente toda a atenção, todo o envolvimento, mas que verdadeiramente todos nós temos que perceber que, como o próprio Jesus nos informou, tudo o que nos acontece tem um sentido, tem um motivo. E quando nós estudamos um pouco mais essa doutrina tão consoladora e esclarecedora, ela nos informa das nossas vidas pretéritas, do que verdadeiramente nós fizemos e que muitas vezes nós resgatamos na encarnação presente. É muito provável, muito possivelmente, esse menino que tenha ficado tanto tempo no seu leito ter exatamente passado por essa dificuldade, por essa situação maior. E o que apresentava para ele era um grande teste para essa encarnação. Assim como nós temos as nossas dificuldades, a dificuldade dele era essa. E era uma dificuldade realmente muito difícil de ser ultrapassada com um bom humor, com a perseverança, com a tolerância e com, principalmente, como Jesus nos pede, com muita fé e com muita esperança. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, estamos analisando o texto O Enfermo, que está no livro Feixe de Luz, ditado pelo Espírito Charles Amédion Vanda Canute. Vamos, então, prosseguir agora com a nossa análise de hoje. Todavia, notícias começaram a chegar de que um moço andava pelas cidades tendo consigo alguns seguidores e, por onde passava, quando enfermos lhe eram levados, a enfermidade desaparecia e eles tornavam-se sadios. ouviram até dizer que cegos passaram a enxergar, paralíticos puseram-se em pé e caminharam, afora muitas outras enfermidades que desapareciam apenas com o seu colocar de mãos. Os criados da casa comentavam e insistiam com os senhores para que o procurassem a fim de que, também, Josafá pudesse ter um pouco de alegria. De início, nem os deixavam continuar a falar. Tão absurda era a tal notícia. Com o passar do tempo, porém, esse pensamento repelido no primeiro instante começou a ser acariciado por eles e a crescer com tanta intensidade que resolveram procurá-lo. Quando tivermos a notícia de que ele está nas imediações, eu irei ao seu encontro e o convidarei a vir à nossa casa ver o nosso filho. Talvez eles não venham, exclamou a esposa. Se pudermos levá-lo à sua presença, será melhor. Como o faremos? Ele nunca permanece muito tempo num lugar só e até chegarmos com Josafá, ele terá partido. Compreendo. Fiquemos, então, e a menor notícia de que está por aqui, você o procurará e o convidará. E como a teremos? É muito fácil. Muitos dos criados ficam sabendo porque quando ele vem, sempre vamos ouvi-lo falar. Então, aguardemos. O Espírito Charles nos relata que, tempos depois, começaram a ouvir rumores de que o tal moço que realizava a presença estava pela cidade. Os empregados da casa tentaram convencer os seus patrões a que levassem o jovem Josafá para que fosse fosse tratado. Em princípio, eles nem queriam ouvir, nem terminavam de ouvir as colocações dos servos e tudo mais, mas depois, com o tempo, acabaram se interessando diante da possibilidade de verem o filho curado. E aí, o pai, então, pensou que quando ele tivesse notícias de que o jovem estava mais próximo, ele iria chamá-lo para ir até a casa ver o filho. A esposa acreditou, então, comentou que achava que ele não iria, que ele não iria e que eles é que deveriam levar o filho até o tal jovem que fazia as curas. E eles ficavam na dúvida, como é que nós vamos saber, então, quando ele está aí? Isso é fácil, os nossos servos, sempre que ele se apresenta em algum local, os servos vão até lá ouvir. Então, eles dizem, tá bom, então vamos aguardar quando nós soubermos que ele está por aqui, vamos então levar o nosso filho. E aí, resolveram aguardar, resolveram aguardar a possibilidade de levarem o filho até aquele Messias, vamos dizer assim, aquele pregador que realizava as curas tão comentadas pelo povo. Vejamos, então, o que irá acontecer. nessa parte do texto, ela nos faz relembrar tudo que a família ouviu dizer desse curador, talmaturgo, profeta, Messias, que falava a respeito do mestre, e, embora eles relutassem no início, foram convencidos por aqueles que conheciam todos os prodígios, tudo aquilo que Jesus fazia, a levar seu filho, e o que era algo, digamos assim, imaginado por alguém que já tinha tentado com tudo, uma família que já tinha buscado todas as situações e, verdadeiramente, buscar a cura do seu filho para aquele que se apresentaria e poderia curá-lo, o que eles poderiam perder? E a gente observa muito dessa situação se a gente trouxer a analogia dos nossos tempos, dos nossos dias. a mesma coisa que ocorre quando a gente vai à casa espírita, ao centro espírita, é muito comum a gente encontrar relatos de pessoas que depois conversam conosco dizendo que por uma situação qualquer, uma situação de doença da parte física, da parte mental, ou mesmo da parte de uma obsessão mais grave, busca o centro espírita, apesar de já terem se dirigido a vários médicos, a várias situações em que ali eles encontraram naquela casa que escolheram um consolo e, de repente, até um próprio tratamento. É que, basicamente, no espiritismo, a gente sabe muito bem que nós temos que levar em consideração pelas nossas mazelas que nós temos, as nossas doenças, quando nós estamos enfermos, a questão tanto orgânica como espiritual, porque o homem não é apenas um conjunto de ossos, de carne, de nervos e de músculos. Nós somos muito mais do que isso. Nós temos um perispírito e esse perispírito é ele que é basicamente que traz todas as marcações, todas as situações que nós vivenciamos nas encarnações. Então, muito provavelmente, essa família decidida a encontrar-se com Jesus vai até ao mestre para que pudesse de fato ver o que ele poderia fazer e, com certeza, obterão a resposta do mestre Celeste. Vamos, então, continuar a nossa história, né? Decorrido mais algum tempo, souberam que aquele moço que andava falando de um reino desconhecido de todos e fazendo muitas curas chegaria até a sua cidade. Juntamente com uma das criadas, o senhor da casa procurou e pedido foi que comparecesse no seu lar onde um filho doente há muitos anos aguardava ser curado. Jesus porque era dele que se falava acompanhou-o a altas horas da noite pois até então ele estivera reunido com seus seguidores com os quais conversara por muito tempo e, assim, Jesus foi levado à presença do jovem enfermo. A mãe que permaneceria em casa junto do filho vendo-o entrar como vê-o-se com aquela figura celestial ali entre eles. Tanto bem-estar emanava da sua presença. O olhar sereno e meigo as palavras tão ternas e confiantes impeliram-na a atirar-se a seus pés implorando que levantasse o filho do leito no qual permanecia por muitos anos. Jesus encaminhando-se até o jovem estendeu suas mãos sobre ele e implorou ao pai que o curasse. Em poucos instantes Josafá começou a mexer as pernas a virar o corpo ante os olhos admirados dos pais e sentou-se na cama. Tomou as mãos de Jesus beijou-as muito e agradeceu em lágrimas. Levanta-te pediu-lhe Jesus. O jovem obedecendo colocou-se em pé e comovido abraçou os pais. Esse é um momento bastante um ponto da narrativa que nos emociona de verdade. A começar pelo fato de que Jesus jamais se recusava a socorrer quem quer que fosse que lhe pedisse. E aqui Charles nos diz que Jesus foi à casa deste Senhor ver o seu filho enfermo já a altas horas da noite. Ou seja, Jesus havia passado o dia pregando, falando às multidões e agora de repente num horário que talvez ele já devesse ir descansar, não é? o pai do jovem apareceu e pediu que ele fosse ver o filho e Jesus não hesitou e foi até a casa do Senhor. E lá chegando a sua presença majestosa, o seu olhar meigo e doce comoveu sobremaneira a mãe do jovem enfermo e essa não hesitou em atirar seus pés de Jesus e implorar que curasse seu filho. Jesus naturalmente compreendendo o fervor do pedido daquela mãe, todo o amor que ela colocava, inclusive a fé que ela colocava nesse pedido, dirigiu-se ao quarto onde estava o jovem e impôs-lhe as mãos. E a partir daí o jovem começou a apresentar sinais de cura. Mexeu as pernas, depois sentou-se à cama e por fim, obedecendo a uma ordem de Jesus, levantou-se, pôs-se de pé e abraçou os pais. Essa é uma imagem que a gente fica até mesmo comovido de pensar a cena, não é? Tanto dos pais quanto do próprio jovem após tantos anos preso ao leito, a figura bondosa, majestosa, compassiva do nosso amado mestre chega junto a ele e o cura daquela enfermidade. Jesus é o mestre celeste por excelência. Ele desceu dos parãos mais altos para nos exemplificar como servir. A sua compaixão, a sua caridade, o seu amor pelo próximo é algo que nós devemos sentir totalmente. Nesse momento do texto em que nós temos o ápice da história é realmente comovente. Todos nós que acompanhamos cada detalhe dessa narrativa nos emocionamos com esse momento. Jesus vindo depois de uma jornada inteira de trabalho visitar os pais que pediam a cura do seu filho e ali chegando terem o seu desejo a sua vontade atendida muito provavelmente pelo merecimento daquele espírito que é Josafá. Nos cabe aqui refletir sobre como nós estamos amando o próximo que é o segundo mandamento que ele mesmo nos exemplificou e nos elentou que fizéssemos. vamos agora então concluir a nossa leitura de hoje. sem nada dizer deixando o jovem abraçado aos pais ia se retirando quando o senhor da casa percebeu afastou-se do filho e o chamou indagando-lhe o que devemos fazer senhor para agradecer a graça que nos concedeste nesta noite. Jesus voltando se respondeu-lhe a mim nada mas fazei a vós mesmos vivendo da forma que meu pai deseja ajudai aqueles que necessitam pois que podeis fazê-lo amparai a todos os que puder diz que meu pai estará muito feliz e muito agradecido mas queremos recompensá-lo por essa graça insisti a ele já o disse vivei de forma a que meu pai fique feliz que estareis me agradecendo e conseguireis assim um lugar junto a meu pai e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com jesus jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa jesus sempre jesus sempre ję dê tira e jesus sempre entende a gente tira e o tira e ia i i i i i i Tchau, tchau.